Tem filme que a gente assiste e a gente já fica muito chocado com os eventos relatados ali no roteiro, mas tudo piora quando a gente percebe que eles são baseados em fatos. E hoje a gente vai falar de cinco filmes que são baseados em crimes que aconteceram de verdade. Olha só, essa pauta surgiu porque eu conversei com o pessoal por trás da nova produção do Prime Video, o maníaco do parque, eu conversei com o Silvério Pereira, Giovana Grigio e o diretor Maurício Essa e a pesquisadora Thaís Nunes. E eu tenho uma curiosidade aqui pra começar, antes de qualquer coisa, porque o pessoal ali era tudo miga, antes de ser miga já, porque foi a entrevista mais de cumadre que eu já fiz na minha vida. Porque eu abri a câmera, a Thaís, eu trabalhei com ela num jornal lá nos anos 2010, a gente trabalhou num jornal chamado Mais, que era um jornal que tinha muita coisa de esporte, e também tinha muita coisa de cidades, ela trabalhou na parte de cidades, a gente abriu a câmera, a gente fez tipo, ah, ah, e aí? Eita, é você? Eu amo. Os dois felizes gritando. E aí depois eu falei, não Maurício, aí eu expliquei a história, a situação da gente ter trabalhado junto já. E aí eu falei, mas fica tranquilo que eu te conheço também, porque eu descobri que você dirigiu um clipe que eu participei, você dirigiu um clipe do Sepultura. E aí eu recebo a informação que o Fábio fez um clipe do Sepultura, porque eu não sabia desse fato. Nem eu, eu fiquei assim, como assim? Amiga, faz tanto tempo que eu juro pra você que eu esqueci. Teve um dia que um amigo meu tava falando comigo sobre isso, ele falou, o clipe do Sepultura que você fez? Eu? É, aquele lá. Caraca, eu fiz mesmo. Olha só esse comecinho como é que ficou, que ficou bem divertido. Mas Maurício, a gente se conhece também já, eu participei do seu clipe do Sepultura, tem um cara com o olho tampado lá, que eu apareci, eu não sei como eu fui parar lá também. Sério? Eu apareci lá, eu tava pesquisando sua filmografia, eu falei, ele dirigiu o clipe do Sepultura? A gente se conhece? Ah, é. É aquele... Mano, teve um monte de molecada lá naquele dia, lá, eu não sei como eu fui parar lá, com um amigo meu lá. Eu falei, cola aí. É, eu falei, eu conheço todo mundo aqui. Ele virou um monstro em cena. O que que tá acontecendo? De repente eu tô com um tampa-olho no olho. Feio futurista, né? Feio futurista, esse daí mesmo. Foi uma loucura. Enfim, Thaís, Maurício, obrigado por me receberem. Enfim, nos conhecemos de outros carnavais. Ai, mano, muito bonitinhos, Fábio. É. Que coisa fofa. Foi a coisa mais assim, beleza, não preciso me apresentar, porque todo mundo me conhece aqui de alguma maneira ou não, sabe? Pode não lembrar de mim, o Maurício acho que não lembrava muito de mim também, mas eu vou ser justo também, eu não lembrava muito da situação, eu falei, eu esqueci o que tinha feito o clipe. Exato, então foi um negócio meio tipo, eu fui ler a filmografia dele, né, de entrevistar, eu falei, caramba, os Phantom Selfie. É, eu falei, bom, meu amigo falou dos clipes de Sepultura, deixa eu ver seu clipe, aí aparece eu lá. Falei, meu Deus, que mundo minúsculo, pelo amor de Deus. Vamos começar essa lista aqui falando justamente de Moníaco do Parque, que é um filme baseado nos crimes cometidos pelo Francisco de Assis Pereira aqui em São Paulo, lá nos anos 90. E esse é um filme que eu gostei muito da maneira como eles pegaram o norte do filme, em vez deles focarem no Francisco como o serial killer e até meio que colocar ele como um herói, sabe, um anti-herói, ou sei lá, glamorizar os assassinatos dele, ele tentou pegar num viés, mas respeitando as vítimas. O diretor e a Thaís até falaram bastante sobre isso comigo, você vai poder ver todas essas coisas, esses cortes diferentes nas redes sociais, então já segue o Entremigas no Instagram, no TikTok, onde você preferir, porque vai ter mais esses cortes falando deles disso lá. Mas eles buscaram esse lado mais humano disso, sabe, tiveram vítimas, não podemos glamorizar esse assassino, são crimes reais, sabe, não é uma ficção, é um negócio pesado que aconteceu, um negócio que marcou aqui a história de São Paulo. Então, se você não conhece a história, basicamente, ele era um motoboy, o Francisco de Assis Pereira, que ele encontrava mulheres por São Paulo e as levava até o Parque do Estado, que é um parque afastado aqui de São Paulo, se você não é daqui, né, ele é um parque mais afastado aqui de São Paulo, e lá ele as estuprava e matava. Então é um crime bem pesado pra você colocar de qualquer maneira, sabe? De você só falar, ah, e não, tem o Francisco de Assis Pereira, olha só como ele é divertido. Como uma curiosidade, né, tipo, só uma curiosidade móvel. Exato, é. Exato, sabe, não é, nossa, vamos glamorizar ele, olha como ele era, não, foi feito com muito respeito. Uma das coisas mais interessantes desse filme, né, eu acho que a atuação do Silvério, pra nós que vivemos nessa, né, vimos esse caso bem de perto, como nós conhecemos aqui, é assustadoramente boa, sabe? Ele tá incrível e eu fiquei muito orgulhoso dele por causa do sotaque. Porque, se você não sabe, o Silvério, ele é do Ceará e ele teve que se esforçar muito pra fazer um sotaque paulistano convincente, não ficar parecendo bolsa só, sabe? Ele faz um sotaque paulistano muito bom. Até porque aqui dentro de São Paulo a gente tem variações do sotaque, ninguém fala igualzinho, sabe? Exato, tem muitas variações de sotaque aqui dentro de São Paulo, como qualquer estado, né? Então, ele foi muito bem e ele sofreu até bullying por causa do sotaque dele, olha só. Silvério, parabéns pelo sotaque, viu? Você ficou, a hora que eu ouvi, eu falei, olha, parabéns, mano, foi, matou, matou, foi muito bem. Ele é o maior do mundo. E eu fico feliz, porque, na verdade, assim, eu não vi o filme ainda, tá? Eu me guardei pra ver hoje, eu quero ver junto com o público. Mas muito obrigado, fico feliz. Opa, posso falar com você um instantinho? Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, meus amigos me odeiam, assim, porque eu ia pro Ceará e ficava falando porta, portão. Aí, você vai pra São Paulo e fica falando paulista agora, não sei o quê. Eu falei, deixa eu quieto, tô trabalhando. Não, tá certo, acontece, mas valeu a pena. Eu passei a supermula em meu estado porque eu tava com sotaque pra gente. Só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou um idiota. Gente, sensacional. Geralmente, acontece ao contrário, né? A gente tem atores daqui do Sudeste interpretando o pessoal do Norte e do Nordeste sendo zoados por causa do sotaque horroroso que eles fazem, mas foi ao contrário com o Silvério. Foi ao contrário e foi bem feito. E foi bem feito. Ele fez bem feito e foi zoado pelos conterrâneos dele. Exatamente. É assim que tem que ser. Parabéns pro Silvério. Sensacional. Mas, como o Fábio tava falando, pra nossa geração, esse caso ficou muito na nossa cabeça porque todos nós éramos crianças na época que os crimes estavam acontecendo. E foi muito relatado. A gente viu muito nos noticiários, nos jornais, na época, no rádio, tudo que aconteceu. Mas, como já tem 30 anos aí dos crimes, né... Numa época, inclusive, muito irresponsável da cobertura jornalística no Brasil, quero falar. Que você via coisas que, quando você era criança, que você não devia ver nas revistas. Sim. Então, assim, era um horror. Não, foto. Era horrível. Era um show de horror. Show de horror. Era um show de horror. Mas, como ainda faz 30 anos que os crimes aconteceram, mais ou menos, aí, tem muita gente que não conhece. Que não conhece essa história do Maníaco do Parque. Que eu lembro. Eu lembro que minha mãe me assustava. Não sai de casa sozinha, porque senão o maníaco vai te pegar, sabe? Ele virou exemplo pra botar noção nas crianças. E eu morria de medo do Maníaco do Parque. Mas, o Fábio perguntou exatamente isso pro Silvério e pra Giovana. Olha aí. Primeiro, eu queria perguntar se vocês conheciam o caso. Vocês já sabiam o que era o Maníaco do Parque? A Gil, eu sei que é um pouco mais nova. O Silvério, eu acho que é mais da minha idade ali. Acho que já deve ter acompanhado alguma coisa na época. É, eu tenho 42 anos, assim, eu sei um pouco da história. Mas, como eu morava no interior do estado do Ceará, e eu tava mudando pra Fortaleza, e uma adolescente de 13, 14 anos, eu não tava tão interessado no assunto. Porque me parecia muito distante. Confesso isso. Depois que eu recebi o convite, é que eu realmente me aprofundei na história. E aí, passei a ter muito mais informação. Mas eu lembrava muito vagamente do que tinha acontecido. Eu tenho 26. E eu nasci no ano que rolou tudo lá do Maníaco do Parque. Então, eu conhecia a história muito, porque se falava sobre. Mas pra mim, sempre teve uma conotação meio lenda urbana, na verdade. Só depois de adulto, eu entendi que, de fato, era uma história que tinha existido. Porque também, enfim, escuto podcast de True Crime e tal. E, eventualmente, fiquei sabendo. Você ficou louca! Helena, isso tá te fazendo mal! É engraçado ela falar que parece uma lenda, Porque quando você entra em contato com essas histórias, Não parece que foi real, assim. Tem, tipo, pode passar despercebido. Acho que pra uma pessoa ver e ela não saber que isso, de fato, aconteceu. É aquelas coisas que, quando você vê aquilo num filme, E aí, no final, tá escrito lá, baseado em fatos. Você fica... Cara, como pode, sabe? Tem muita coisa que acontece hoje em dia que você fica... Mano, não é possível! Parece que foi inventado! O Festim Diabólico, do Hitchcock, por exemplo, É um filme que o Hitchcock fez em plano sequência, né? Então, tipo, você vai assistir por causa disso. Que, na real, ele tem um falso corte. Porque ele tinha o tempo da película, né? Pra fazer o plano sequência dele. Mas ele se passa todo num take. Na real, não é um plano nem um plano sequência. É um take só, na verdade. Eu tô aqui anotando, porque eu nunca vi esse filme. Não sabia que ele era em plano sequência. E também não sabia que ele era baseado em fatos. É isso, é um take só, ele passa nesse... Porque são esses dois rapazes que vão fazer um jantar, um festim. Olha que bonito, é um festim diabólico. E que, na real, eles acabaram de matar um colega deles. E eles querem mostrar que eles são intelectualmente superiores. E que ninguém vai descobrir esse crime. Mas eles não contavam com o James Stewart. Que está nesse festim. E é basicamente um dos atores mais incríveis da história do cinema. Com muito carisma. O primeiro Tom Hanks é o James Stewart. Entendeu? É isso que você precisa saber. Mas eles escondem o corpo no baú de madeira. E a festa fica rolando. E a ideia deles é que ninguém vai descobrir. Porque eles são intelectualmente superiores a todo mundo. E isso aconteceu de verdade. É baseado em um crime real. Que aconteceu em 1924. Em que dois estudantes universitários mataram uma criança. E acharam que eles nunca iam ser pecos. Porque eles eram melhores que todo mundo. E aí eles podiam fazer o crime perfeito sem ter consequências. E aí você vê assim... Eu nunca ia imaginar. Quando eu assisti... Para mim é uma história muito assustadora. A ideia de que isso pode passar na cabeça de alguém. E é um filme muito interessante. E que ganha ainda uma camada a mais ali. Quando você sabe que isso tem um fundo de realidade. Bom, tem um filme que quando eu fui assistir no cinema. Eu já sabia que era baseado em fatos. Mas quando eu assisti. Eu fiquei muito chocada com tudo que foi Eu, Tônia. E caso você não saiba. O filme Eu, Tônia. Com a Margot Robbie. Que ela interpreta uma patinadora. É sim baseado em fatos. O que aconteceu foi. Durante ali a década de 90. A patiadora artística Tônia Harding. Ela conseguiu ali superar a infância pobre. Emergir. Ela virou campeã no Reino Unido. Do esporte dela. Ela foi a segunda colocada no campeonato mundial. Ela estava muito em alta. Só se falava em Tônia Harding. Ali nos anos 90. Em 94. Ela ficou realmente conhecida. Quando o marido dela. E dois ladrões. Tentaram incapacitar. Uma das suas concorrentes. Quebrando o joelho dela. Durante um treino. Nas vésperas do campeonato nacional de patinação em Detroit. E eles também achavam que ninguém ia descobrir. Que foram eles que fizeram isso. E aí não. Caiu tudo. O filme é muito bom. E a Margot Robbie no filme tá absurda. Ela tá muito bem. E a Margot Robbie é uma das atrizes que tá em alta agora. No momento dessa nova geração. E ela tá muito... Tipo ela despiu de todo o glamour dela. Ela entrou muito na personagem. Era uma personagem que tava... É isso. Ela era a maior do mundo. E potencial de ser a maior do mundo. E ela pira com a pressão. E acaba tomando decisões que ela não deveria ter tomado. Mas enfim. O filme é muito bom. Fica aqui a recomendação. A relação dela com a mãe. É tipo um negócio muito pesado. E bem construído. Porque eu acho que o filme é construído de um jeito que... Ele é pop. Ele é mais legalzinho. Sabe? Ele tem um... Blockbuster, né? Ele tem um ar de blockbuster. Ele tem uma ideia estética ali. Ele é um negócio... Mas ao mesmo tempo ele não banaliza o assunto. E ele trata como um ser humano. Ele não faz nem ela ser uma vilã. Nem ela ser uma doida. Ele mostra uma pessoa completa que perdeu o rumo ali. Que ela completamente tava indo pra um lugar. E ela ia ficar bem. E ela perde o rumo ali. Faz as escolhas erradas. E eu acho ele um filme muito bom. É. E o filme só funciona porque... Nossa querida Margot Robbie é uma puta atriz. Ela sabe o que está fazendo. Tem uma cena dela se maquiando antes de entrar. Que é... Sim. Nossa, essa cena é maravilhosa. Maravilhosa. O negócio assim. Você olha e fala... Meu Deus. É ali que ela foi indicada ao Oscar. Sabe? É. Então... Ela é uma baita atriz. Eu sempre fico muito ansioso quando ela lança novos filmes. Que ela tá criando... Acho que um... Um nome. Que é assim... Ela está envolvida. Vai ser pelo menos interessante. Sabe? Tem qualidade. É. Tem qualidade. Se tem o nome dela, tem qualidade. É. Ela tá se arriscando. Ela tá trabalhando com diretores bons. E ela tá sempre procurando novos desafios que atestem como atriz. Sabe? Então ela é muito, muito foda. Então eu tô... Eu gosto muito dela. E eu tô muito curioso pra ver como a carreira dela vai continuar crescendo. Outra atriz que se desproveu de todo glamour e você nunca imaginaria que ela faria isso foi Charlize Theron em Monster. Que foi o filme que ela ganhou merecidamente o Oscar. Porque ela está... Não é só que ela tá aí reconhecível. Porque você reconhece ela ali. Você sabe que é a Charlize Theron. Ela não tá com uma máscara. É ela incorporando uma pessoa extremamente problemática. Que é a Aileen Wuornos. Que era uma prostituta que virou uma assassina em série. E que também é uma personagem extremamente complexa. O filme é dirigido pela Patty Jenkins. Que você conhece por Mulher Maravilha. A Christina Ricci também tá absurda, assim. Ela tá lá com as regatinhas caminhoneiras, assim. É um filme muito triste. Assim, eu lembro de assistir, assim, naquela vibe do Oscar. E ele é um filme... Filmes, assim, que não quero rever. Monster Deseja Assassino. Porque por mais que a performance da Charlize Theron seja incrível. Que a Patty Jenkins tenha feito um trabalho muito cuidadoso de direção. É um filme que te deixa extremamente pra baixo. Porque toda a questão dela virar uma assassina em série é uma questão de defesa. Você vê essa mulher que estava ali sofrendo abuso. E é o momento de virada dela. Só que é um momento completamente horrível. Sabe? É só violência. É só tristeza. É só sujeira. É só, sabe? É tudo ruim. Tudo ruim. Então, assim, não recomendo que você veja num dia triste. Porém, é assim... Acho que nenhum desses filmes... A gente vê essas coisas por uma curiosidade. E é importante que se fale, que se entenda a história. Mas que não se glamourize. Que é o caso aqui também. Não foi isso que aconteceu. Mas é um filme difícil de assistir. É um filme bem pesado, né? Porque uma coisa que acontece muito nesses filmes de true crime... É como eles retratam essas cenas violentas, né? E eu até perguntei isso pro Maurício e pra Thaís. Como é que eles fizeram pra retratar essas cenas no Maníaco do Parque. Porque, enfim, tem que ter um cuidado, né? Olha só como eles falaram. Como foi o processo de gravação dessas cenas. A dificuldade de gravar pra fazer o ensaio com os atores também. Que deve ter sido bem complicado. Em nenhum momento a gente quis que essa violência fosse tratada de uma forma gráfica. De uma forma apelativa, né? Então, assim, a gente escolheu algumas cenas que tinham uma necessidade... Mas a cena específica que talvez você esteja se referindo é uma cena um pouco mais pesada. Foi uma cena que foi feita com um cuidado que você não tem ideia, cara. A gente, assim, trabalhou com a preparação com os atores. Depois a gente teve, no dia da filmagem, uma preparadora de intimidade no set. Foi coreografada essa cena com um dublê. Que coreografou com os atores essa cena. A Bruna Mascarenhas teve o acompanhamento de uma psicóloga que estava disponível pra ela. E o dia da filmagem foi um dia todo preparado para essa cena específica. A equipe se preparou pra isso. Em todos os sentidos. De cuidado, de respeito a quem não está mais aqui. Respeito aos atores. Respeito à cena. Então, cara, foi feito com cuidado. E as pessoas muitas vezes não têm ideia de como é filmar uma cena dessa, né? O Francisco se aproveitou muito da sociedade na qual ele estava inserido. E que sociedade é essa? Uma sociedade que vive a cultura de estupro. Francisco foi um assassino em série que, na década de 90, teve horas e horas de televisão aberta pra dizer o que ele queria sobre os crimes. Então, desde o início, a premissa de todo o time era que Francisco não estivesse no centro da narrativa. Então, eu acho que não romantizar o Francisco e não torná-lo o centro desse filme era o nosso objetivo principal desde muito o começo desse projeto. E aí, quando você percebe, só acha que está ficando um pouco longe. Então, ele não vai parar. E pra fechar essa listinha, eu vou trazer outro filme nacional que eu gosto muito, que tem uma frase que eu amo, que é Vamos ter calma, nós! Carandiru tem um dos grandes momentos da história do cinema pra mim, porque, de novo, não é o tamanho do papel, é como você entrega o personagem no seu tempo de tela. Porque tem uma cena de Vamos ter calma, nós! E eu uso essa frase até hoje. Vamos ter calma, nós! Mas Carandiru também é um outro grande momento horrível que aconteceu aqui em São Paulo, que é baseado também no livro escrito por doutor Drauzio Varela, que ele trabalhou no Carandiru ali nos anos 90, que era uma prisão aqui em São Paulo, ali por Santana, ali na Zona Norte, que ficou superlotado em algum momento. E aí, teve um desastre em que a polícia matou grande parte dos presidiários que estavam lá, um negócio completamente desumano, horrível, e uma marca horrível na história de São Paulo. E esse filme também foi dirigido pelo Babenco, é um baita filme, eu acho que ele é muito bem feito. Ele também não banaliza nada, né? Ele não apaga nenhuma história dos detentos, que eu acho que isso é a maior preocupação, assim. Mas ele também explica muito bem o que aconteceu e coloca as pessoas nos lugares onde elas precisavam estar, assim, critica quem precisava criticar e mostra o que existia de errado com aquele lugar e com aquela situação. Precisamente. E é legal você ver esse filme também, porque tem alguns nomes que depois viraram muito grandes no cinema, né? Porque é um filme de 2003, mas você tem um jovem Wagner Moura trabalhando nele, você tem um jovem Lázaro Ramos trabalhando nele. Então é legal você ver os atores que depois... Porque, assim, era um elenco que tinha muita gente. O William Cortá está nesse filme também, depois ele virou gigante. no cinema nacional. Isso sem falar, o Santoro, que já era grande, por aí vai. Então, como era um elenco muito vasto, é legal você ver que teve muita gente que depois foi crescendo cada vez mais, assim. Então, é um filme muito singular. É um filme muito bom. E eu acho que ele precisa ser sempre valorizado. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Essa lista é muito difícil da gente fazer, porque a gente está falando de coisas muito pesadas. E, ao mesmo tempo, a gente está falando... Ai, fica feliz de falar do Wagner Moura. E aí, ela é um... Assim, são várias emoções. Eu estou me sentindo a própria Sander Neyberg apresentando o jornal hoje. Tendo que falar de uma coisa muito trágica e depois falando de uma receita de bolo. E aí... Exatamente. Agora, a gente entra o quê? Na parte mais fofa, que é o Mega Round. Porque ele existe. E ele está... Apesar do tema ser complicado, nós temos o Mega Round pra gente deixar a vida, assim, um pouco mais leve. Um pouco mais leve, né? Porque a gente... Apesar de ser baseado em fatos e serem fatos tão difíceis, ainda é um filme, veja. E a gente... E existem pessoas que trabalham atrás desse filme que a gente quer conhecer mais. Quer conhecer mais. Eu sempre quis dizer o que eu sou velho e responderia no Mega Round. Entendeu? Exato. Vamos lá. A nossa comunidade chama... A gente chama a nossa comunidade de Miga. E agora a gente faz uma rodada amiga. Que são perguntinhas muito rápidas que vocês vão responder o que vier na cabeça. Sim, apareceu na cabeça, você responde, tá? Então, um filme ou uma série que vocês viram recentemente e gostaram de recomendar, além de Maníaco do Parque, claro. Eu estou assistindo a série de True Crime do Prime Video, assim. Que é essa série que tem vários casos. Que, inclusive, foi um deles, o do Maníaco do Parque. Que me chamou muita atenção. Quando eu recebi o convite, eu recorri a ela imediatamente pra poder entender melhor a história. Eu estou vendo os outros casos. Eu, antes de começar esse trabalho que eu estou fazendo agora, estava maratonando todos os filmes do estúdio Ghibli. Ainda estou nesse processo. E pônio é meu favorito até agora. Maravilhoso. Quando chegar em cúmulo dos vagualumes, muito cuidado. Pois é. Qual é o palavrão favorito de vocês? Porra. 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 Muito bom, muito bom. E o elogio... E o elogio favorito pra dar e receber? Gato. Gata. Engraçada. Gata. Olha, gente... Eu gosto de gente que me faz rir. É isso, ó. Vocês são gatos maravilhosos, engraçados. Foi muito legal conversar com vocês. Muito obrigado pelo tempo, viu? Obrigado, Fargo. Obrigada. O homem que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. O maníaco do parque. Este cidadão aqui, ó. Gente, eles são muito fofos, muito queridos. Giovanna Grigio já é a segunda vez que ela passa aqui pelo Entre Amigas. Na próxima vai poder pedir música igual o Gabriel Leone. Silveiro está convidadíssimo pra voltar. Muito obrigada, Prime Video, pelo convite de falar com esse elenco maravilhoso. Agora, conta aqui nos comentários. Qual outro filme baseado em crimes reais que a gente deixou de falar aqui? Não esquece de deixar seu comentário, deixar o tchecha like e assinar o canal. Um beijo, tchau.